Oi, gente! Voltando aqui pra te dizer que ainda tem muito acessório e maneiro de desenho pra testar! Olha só! Que negócio é esse? É bichinho virtual isso aqui? Daqueles que se a gente não cuidar direito morre? Maluzinha se desenvolve para... ANIMALU! Gente, com esse negocinho aqui eu tô poderosa agora! Eu sou a cavaleira da noite. Ninguém vai me derrotar! ANIMALU! Peraí, gente, que eu vou conseguir! Você viu que eu levanto um pouquinho? Olha só que eu consegui! Era tudo que faltava pra eu ser uma fada de verdade. Isso só pode estar quebrado! Um barril? Como assim, gente? Gente, caramba! Eu nunca imaginei que isso era assim aqui por dentro! Tem até sanduíche de presunto! Não tem mais!